Eu confirmo, eu era aí do Brasil, que diviniu mesmo, pô, Kid, quais eram os outros nomes que talvez fossem o nome do seu programa que virou que diviniu? Eu lembro que você chegou na Carolina e falou, meu, eu tenho três nomes aqui, a gente falou que diviniu é o mais legal, não sei o que, eu não lembro, cara. Não, eu, a princípio eu tinha posto Antônio Carlos, que era o meu nome, né, como locutor, o cara falou, não, meu, Antônio Carlos, já tinha um locutor drega na rádio com esse nome, Antônio Carlos, não dava, né. Aí a gente, eu pensei em Cosmo Vinil, que era o manager do Clash, aí o Pena Schmidt, que tava dando uma força na época na produção do programa, falou, não, Cosmo Vinil, você vai pegar o nome do cara, é muita sacanagem, você já roubou o nome Magazine, né. Ele falou, não, o cara do Clash não vai gostar. Aí a gente ficou bolando e chegamos no kit de vinil, né, fizemos um bem bolado. Que legal, que legal. Cara, você recebe muito material de banda nova ainda? Recebo, geralmente quando eu vou fazer shows, tal, participar aí, a gente faz jurado nesses festivais, etc. Eu vou fazer até agora o fan music, né, e no fan music, puta, que vende material de banda nova, incrível. Olha só, aliás, a gente recebe aqui na redação também, vou mostrar dois discos aqui, ó, um aqui é da Miranda Cassim, né, que se chama Aurora, acho que logo mais ela vai estar por aqui. É da família do Cassim, não? Não, ela não é da família do Cassim, ela é moderna também, mas não chega a ser da família dele. Mas é moderna, hein. É, muito bom. Eu já ouvi falar. Ela é muito boa, eu adoro ela. Olha só, e aqui tem Os Sertões, a banda nova do Clayton Barros, que era do Cordal do Fogo Encantado. Bonita capa, hein? Legal essa capa. Um Sergeant Peppers. Dos Sertões. Do Sertão, hein? Nossa, aí, é que eu não abri aqui, mas a arte, assim, é maravilhosa. Olha, legal, hein? Eu não posso deixar muito perto dele, que ele rouba os discos, porque ele é colecionador. Manda pra mim. A Miranda também. Cara, é engraçado que você, assim, é meio uma referência sobre as novidades que acontecem no rock, no mundo da música e tal. Você teria alguma dica hoje em dia, o que que tá rolando, assim, que você falava, pô, isso aqui é interessante, hein? Eu tenho ouvido coisas que remetem a coisas antigas, por exemplo, a minha banda favorita no momento é uma banda americana chamada Alabama Shakes, que é blues, southern rock, aquela coisa mais anos 70, né, aquele blues psicodélico 70ão, Kennedy Heat, coisas que eu gostava, mas tem uma mina que canta, meu, a voz dessa mulher é demais, é uma... Maravilhosa. Não, é uma negra, meio gordinha, ela não é bonita, talvez ela não vai fazer sucesso porque tem que ser gostosona pra cantar blues, né? Mas você é Betty Dido fez, né? Tem que ser Joss Stone, né? Ela não é uma Joss Stone. Mas você é Betty Dido com Gossip, tá fazendo sucesso? Com a gorducha lá do... É, exatamente, no Gossip, essa menina, ela tem... Ela chama Alabama Shakes, eu gostei muito, é meu disco do ano, por enquanto. O legal hoje em dia é que antigamente ele falava esses nomes, a gente ficava completamente perdido. Hoje não, eu digito no Google e... Olha, Alabama Shakes, lembra de Milkshake? Alabama Shakes, pô. E aí você encontra essa banda, mas é bem legal, viu? Você sabe que dia 28 de julho agora fez aniversário da abertura do Napalm? Você lembra do Napalm? Ah, o bom e velho Napalm, sim. Você chegou a frequentar o Napalm? Eu frequentei um pouco, naquela época eu era jurado de morte, né? Não sei se por você ainda... Não, eu não. Não, você não era. Você foi só no Lira. Eu fui um pouquinho depois. É, foi um pouquinho depois, você já tinha se acalmado. Mas eu, naquela época, eu ainda era mal visto porque eu era o traidor dos traidores, ainda, né? Ainda você não era traidor. Nem o João Gordo. Ainda estava lá no Napalm. Vocês estavam ainda... Levantando a causa ainda. Então, eu ia muito pouco ao Napalm por causa disso. Então, às vezes, eu entrava, saía, era uma coisa assim, ampaçã, né? Ah, entendi. Agora, você acha que tem alguma casa hoje em dia que... Ou a cena hoje em dia que você vê na Augusta seria um paralelo do que acontecia naquela época? Talvez, é que é outra época, outra geração. E hoje também eu acho que eu sinto falta de coisas ao vivo. Ah, tá. Sabe, as casas não estão apostando tanto quando... Em música ao vivo. Na época apostava em música ao vivo em bandas novas. Por exemplo, vocês aqui, vocês trazem, sabe? Aquela coisa de trazer gente nova. Sim. Lá, agora em São Paulo... A gente vê também. É, velho também. Os furôs também vêm. Mas, democrático, né? Claro. Mas, hoje eu sinto que nessas casas da Augusta, por exemplo, poucas se preocupam em fazer música ao vivo. É mais aquela coisa de DJ. Sempre chamam a gente. Ah, vem descotecar aqui. Então, por que que não chamam os inocentes? Não chamam eu com a banda, entendeu? Pra tocar, entendeu? E quando chama, tipo, ah, toca pela bebida, né? Aí é sacanagem. A gente nem bebe, né? A gente nem bebe mais. Mas, pô, vem aqui, você tem direito, ó, cem reais de consumação. Aí você tem que levar o Nishimia junto, ó, bebe por mim aí. Vai beber. Ninguém bebe nada, né? Mas eu acho que estão desvalorizando a música ao vivo aqui em São Paulo, principalmente as bandas novas que precisam de espaço. Todo mundo precisa de espaço, né? Então, não tem. Hoje em dia é só, ah, vem discotecar aí. Tudo bem, é legal discotecar. Eu acho legal. Mas, eu prefiro fazer ao vivo. Ó, que legal. Aliás, pra você fazer ao vivo, você tem que vender seus shows. Então, temos que vender shows. Muito bem. E aqui está o telefone de venda dos seus shows. Aí, ó. Quer contratar aqui de vinil? Ligue. Aqui? Ó, 2639-1397. Contato de São Paulo 011. Ó, só. Ligue já. Olha só aqui o telefone. Onde eu mostro aqui, ó, o chefe? Aqui, ó, só o telefone. Muito bom. Falado e mostrado, tá? Certo. 10%, tá? Claro. A gente leva os inocentes juntos. A gente faz um bem bolado. Olha que legal. E você está querendo vender show? A gente está querendo vender a nossa agenda aqui também, ó. Dia 7 de agosto nós teremos Jeito Moleque. Dia 9 de agosto, Volk. Dia 10, Max Viana. Dia 14, Doce Encontro. Dia 16, a dupla César e Paulinho. Tudo a ver com você. Eles gravaram Tic Tic nervoso, sabia? Sério? Sério. E você deixou? Eu deixei. Você é traidor mesmo, cara. Eu vou te pegar agora. Tic Tic Nervoso foi regravado. Até o Sérgio Malano regravou. Sérgio Malano? Ah, não é? Se eu começar a falar, você vai... Eu perdi a minha... Cadê a garrafa pra ele quebrar e vir pra cima de mim? A minha coroa de rei dos traidores acabou de passar por que diminuiu. Cara, eu não chego nem perto disso. Não, o quê? Você imagina se eu te contar tudo. Conta depois, então. Depois. Ó, dia 17 de agosto nós teremos autoramas, dia 21, Sambô, dia 23, Péricles, dia 28, Sérgio Brito e dia 30, Lourdes da Luz, a nova... A nova... Você conhece, né? Conheço também, é bem legal. A nova Lady do Rap. Ah, muito bom. Essa galera do Rap é muito boa. Tem uma galera nova do Rap legal, né? É uma galera nova do Rap legal, né? Você chegou a produzir alguns, né? Ou não? Eu cheguei a produzir, cheguei a gravar com o Taíde DJ1. E com o Taíde também, né? É, primeira... Primeira geração e puta, geração fantástica. Cara, muito boa a geração. Que de puta, e agora, cara? A gente poderia ficar horas conversando aqui, mas a gente tem que terminar com música, claro. Vamos lá. Bom, vamos fazer uns hits aqui. Vamos fazer uns hits? Pô, então vamos ficar por aqui mesmo. Sim, sim, sim. Nem vou sair daqui, hein, meu? Você quer falar da sua agenda, endereço da web, alguma coisa assim? Bom, kidvinil.com.br é o endereço da web, eu tenho o meu blog, kidvinilblogspot.com, tem um programa novo, ah, eu tô no site da Brasil, e tô fazendo um programa semanal no site da Brasil 2000 só. Ó, legal. Brasil2000.com.br, vai lá que tem aquelas coisas todas. Eu vou achar o Alabama Shakes. O Alabama Shakes, eu já toquei lá, é muito legal. Depois eu vou lá na loja do Cardenas e compro lá. Exatamente. Não precisa nem baixar, né? Não vou baixar, não vou comprar. Não, é legal ter, né? Eu não gosto muito de baixar, você baixa muita coisa. Eu gosto de ter aquelas coisas. Eu prefiro ainda o bom e velho vinil ou o CD, né? Pô, que legal. Kid, muito obrigado por ter vindo. Rapaz, muito obrigado pela tarde agradável. Acordo sete horas, tomo um ônibus lotado, entro oito e meia, eu chego sempre atrasado. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Boy. Eu sou boy.